Esta câmera de segurança mostra o momento exato da colisão entre dois veículos no centro de Pato Branco. Ambos seguiam pela rua Itabira, quando Sandero decide seguir para Tapajós, momento que faz uma conversão que colide no HB20. Nesta segunda imagem, flagra o momento do carro atingido já sem controle, batendo forte contra um contêiner de lixo, arremessado contra três pessoas na calçada, entre elas duas crianças que ficaram feridas. Corpo de bombeiros foi acionado. Nos carros, somente danos, sem feridos. A polícia militar registrou ocorrência.